Já estamos de volta, que rapidinho, né? Que bom, coisa boa. Vamos saber agora como que a gente pode fazer reformas e obras em diferentes ambientes sem ter muita incomodação e o melhor, de forma econômica. Tudo bom, Marco? Tudo bem. Seja bem-vindo ao Viva Bem. Muito obrigado. Marco, eu quero saber um pouquinho sobre o trabalho de vocês, né? A Casa do Construtor, ela se preocupa em locar equipamentos para que as pessoas possam realizar obras e reformas, é isso? Exatamente. Então, assim, eu quero saber, assim, primeiro, qual a vantagem de locar os equipamentos e não adquiri-los? Essa prática de locação de equipamentos, ela vem de 10 anos para cá, aproximadamente. Durante esse período anterior a isso aí, era muito mais interessante as pessoas adquirirem seus equipamentos. Hoje, isso aí está um pouco fora de moda, digamos assim. Até porque existe uma série de vantagens na locação do equipamento. Primeiro, você não precisa adquirir o equipamento. Sim. O equipamento, você pode usá-lo, pagar por ele e quando ele estragar ou acontecer alguma coisa, você não precisa adquirir novamente outro equipamento. Você simplesmente deixa por nossa conta. Nós é que fizemos a manutenção. Você não precisa ter um depósito para esse equipamento também. Então, a vantagem é muito grande. Sim. E o que mais, digamos assim, nos chama a atenção na locação e que isso aí os empresários já notaram também, que todo equipamento locado por nós, por uma empresa séria, que nem é a Casa do Consultor, ela segue rigorosamente as normas de segurança. As normas de segurança NR18, que é uma norma que é buscada por todos os empresários sérios também da construção civil e que querem dar segurança aos seus funcionários. E vocês atendem todas as pessoas, por exemplo, uma empresa, uma construtora de grande porte, quanto uma pessoa comum, como se eu quiser lavar a calçada da minha casa e preciso de uma VAP, vocês têm como me atender também? Exatamente. O nosso nicho são grandes construtoras, atendemos também empreiteiros e também atendemos aquele cliente que quer, no fim de semana, locar uma betoneira para fazer uma reforma numa calçada, ou simplesmente ele quer lavar a sua calçada. Nós trabalhamos também com máquinas de lavar de alta pressão, aspiradores de pó, então é uma gama muito grande. Não tem desculpa para não conseguir fazer a sua obra e a sua reforma. Exatamente. Desde equipamentos de grande porte, como andames, betoneiras, rompedores, compactadores de solo, máquinas de cortar piso, é uma variedade muito grande. Nossa, que legal. E como funciona essa alocação? Na questão do tempo, quando eu falo como funciona, é a questão do tempo. Porque, por exemplo, uma grande construtora, ela vai trabalhar em um determinado tempo para fazer uma obra. Mas ela não vai usar todo aquele tempo, ela não vai usar a betoneira, por exemplo. A betoneira vai usar em determinados momentos. Como é que funciona essa alocação? Nós temos, nossas alocações são feitas diariamente, ou então você pode optar por semana, ou pode optar por quinzena, ou até mesmo mensal. Mensal. É, hoje dificilmente tu aluga uma betoneira por um mês, por exemplo. Tu aluga uma quinzena, uma semana. E fim de semana a gente aluga muito betoneiras por fim de semana. Por fim de semana. O pessoal quer dar uma geral na casa. Hoje nós temos uma promoção na qual o cliente aluga na sexta-feira. Ele usa a betoneira sexta, sábado e domingo e entrega segunda-feira e paga uma diária só. Ela ainda continua sendo o equipamento mais procurado. Sem dúvida. E a questão, qual o equipamento mais procurado é esse, a betoneira? Certo. Mas existe outra, o que a pessoa precisa ter em mente, Marco? Quando ela resolve fazer uma obra ou uma reforma, qual é a primeira coisa que ela tem que ter em mente antes de procurar vocês? O que ela vai precisar? Ela chega até vocês e ela tem que já ter um relatório do que ela vai precisar. Muitas vezes o cliente chega na loja e ele não sabe exatamente o que ele quer. Então, nós temos pessoas especializadas, inclusive nós temos uma arquitetura que trabalha conosco. Ela dá toda essa informação, ela ajuda bastante e ela direciona, porque é muito sério esse negócio de locação. Nós temos que cuidar muito a parte de segurança do trabalhador. Então, isso aí é bastante interessante e a pessoa às vezes chega lá sem saber exatamente o que ela quer e a gente orienta e ela sai satisfeita. Que legal. A gente vai, eu vou chamar um intervalo rapidinho, Marco, mas eu vou pedir para você continuar aqui com a gente. Não, a gente pode continuar? Tem tempo ainda? Então tá, vamos lá. Marco, fala um pouquinho para mim também quais os tipos de equipamentos, outros equipamentos que vocês oferecem. Porque a gente fala equipamento no meio que um geral e parece assim, esses mais comuns. Lembra muito betoneira, né? Isso, já lembra a betoneira, né? E assim, o que mais que vocês oferecem? Apesar que a betoneira para nós é o nosso... É o carro-chefe. É o carro-chefe. Nós trabalhamos com andames, trabalhamos com martelo rompedor, com compactador de solo, com vibrador de concreto, gerador. Hoje se usa, se loca muito gerador. Máquinas elétricas, manuais, furadeiras, merilhadeiras, politriz, politriz de piso. Tem uma máquina que até vulgarmente se chama de bailarina, que é uma máquina de fazer o alisamento de piso, que é uma máquina que a gente loca muito para construções de grandes depósitos, grandes áreas. Porque o concreto é colocado no piso e ele tem um tempo de maturação. Então, essa máquina tem que alisar rapidamente, porque senão tu perde o serviço. Olha só. Quanto à questão de grandes depósitos, vocês também contam com o depósito para guardar esses equipamentos? Nós temos um estoque desse equipamento todo e nós estamos ali na rua Uruguai, 586, pertinho da Univale. Sim, ali próximo à Univale. Então, nós temos um depósito de equipamentos, equipamentos todos novos e todos revisados e dentro das normas de segurança. Que maravilha. Quanto tempo existe a casa do construtor aqui em Itajé? A casa do construtor, ela já existe desde 1993, mas nós, porque ela é uma franquia. Ela é uma franquia. Ela é uma franquia e hoje conta com mais de 150 lojas no Brasil inteiro. Nós adquirimos essa franquia em julho de 2012. Então, vai fazer um ano que nós, em julho vai fazer um ano que a gente está muito feliz por estar com essa franquia. E de onde que veio esse desejo de franquear a casa do construtor? Olha, eu conhecia já a casa do construtor há algum tempo e eu trabalhei numa empresa na qual eu me aposentei e sempre tive vontade de ter um negócio próprio. Trabalhei numa empresa grande, fui diretor dessa empresa e eu sempre tive vontade de ter um negócio próprio. E pesquisando, eu conheço os proprietários da casa do construtor, os donos da franquia, o Altino e o Expedito, e fui falar com eles e nos acertamos. Ai, que legal. Nos acertamos e eu achei que eu ia trabalhar bem menos, né? Mas, pelo contrário, estou trabalhando mais. Não, é, quem está à frente trabalha muito mais. Isso é uma ilusão, não é, Marco? É uma ilusão. A pessoa, às vezes, ela é funcionária, ela está lá registrada, ela fica, ai, porque um dia eu vou ter minha empresa, porque um dia... Mas isso é ilusão, quando a pessoa toma a frente mesmo, a pessoa trabalha o dobro, não tem horário, não tem... E vocês trabalham em família, é isso, né? Trabalhamos em família, trabalha na empresa, trabalha a minha esposa na área do dinheiro, ela que cuida o dinheiro. É, isso é muito bom. A mulher sempre administra muito bem o dinheiro. É? É, inclusive, para ela, se ela precisar de alguma ajudinha para gastar o dinheiro, a gente tem altas dicas aqui, não é, Dolásio? A minha filha, ela é arquiteta, trabalha conosco lá também. E o meu genro... Olha, ela que é arquiteta. O meu genro é professor de educação física, olha só. E ele trabalha, está muito feliz também, e eu estou trabalhando também. Temos funcionários também que fazem a manutenção, a limpeza, essa parte toda. E, muitas vezes, nós mesmos é que fizemos a entrega com o caminhão, com as caminhonetes lá, fizemos as entregas dos equipamentos. Isso é uma curiosidade, agora, né, falou sobre isso. Se eu quiser contratar, além do instrumento de trabalho, também profissional, vocês também têm para oferecer, não? Não, nós não... nós podemos até indicá-los. Indicar. Mas, não faz parte do nosso negócio. Sim, entendi. É que nós temos muitos clientes, nós, que acabam virando amigos da gente, né? Claro. E a gente vê o trabalho que eles fazem, e nos parece um serviço de qualidade, e a gente indica, sem nenhum problema. Ah, não, mas aí já é meio caminho andado, né, Marco? É, a gente conhecendo o profissional, a gente indica. E já indicamos diversos aí. Sem contar que essa é a melhor propaganda. Sem dúvida. Não é? Essa é a melhor propaganda do bom profissional. Porque o bom profissional, ele sempre deixa uma marca, né, um rastro que faz com que as pessoas valorizem esse trabalho e indiquem o trabalho das pessoas, né? Assim como vocês chegaram até mim também, por eu falar do trabalho de vocês, que é um excelente trabalho, e assim vai. O pessoal vai passando de boca em boca, e essa é excelente. Inclusive, nós mesmos já contratamos clientes nossos para fazer esse trabalho para nós. Que legal, olha só, que maravilha. Ao todo, são em torno de quantos equipamentos você oferece? Nossa. Existe, assim, um número... Acho que mais de 150. Olha, que maravilha. Mais de 150. Que legal. Inclusive, eu trouxe aqui, vou deixar contigo depois. Sim, deixa eu dar uma olhada. O que é que tu trouxe? Uma... Revista? Uma revista que é da franquia. Olha, deixa eu pegar. Essa já está na terceira edição. Vamos pedir para os meninos mostrar. Ela começou recentemente. Dá um zoom aqui. Essa é a revista da franquia, no caso. É uma revista bem interessante, que ela traz alguns textos que falam sobre segurança do trabalho, fala até sobre equipamentos também, né? Que legal. Essa é uma revista da franquia, Casa do Construtor. Olha que legal. E dentro dela, daí, então, o pessoal encontra todas as dicas. O que é preciso... Exatamente. Por exemplo, o que é preciso antes de começar uma obra? Tem tudo aí dentro. Tem tudo aqui dentro. Tem tudo aí dentro. O que é a documentação? Nessa primeira página aí, tem alguma... Alguma dos equipamentos... Essa aqui, que nós trabalhamos. Olha que legal. É uma variedade bastante grande, né? Que legal. Nossa, muito interessante. Interessante. E essa revista aí, ela é muito procurada por estudantes de engenharia. Olha. Então, a gente coloca em restaurantes, coloca... Ela é gratuita? É gratuita. Gratuita para o cliente, para nós não. Olha, a gente falou tanto da betoneira, está aqui a betoneira. Elas fazem parte da sua vida. É, fazem parte, é. Que legal, gente. Nossa, parabéns, Marco, né? Eu peço para você deixar mais uma vez o endereço da loja de vocês, o contato, o telefone. Nós estamos na rua Uruguai 586. E o nosso telefone é 3348-7887. Os andames também vocês oferecem? Sim, todos eles. Isso é uma curiosidade que a gente tem, quando eu vejo alguém trabalhando... Principalmente, eu conheço de vista uma pessoa que ela está fazendo uma reforma, ele sozinho está reformando a casa dele. E ele tem o andaime, ele usa, a gente passa lá, ele está lá pintando a casa. E esses andames que nós temos, eles estão dentro da norma NR18, que é uma norma que rege a segurança desse equipamento em elevação. E nós temos também escadas para o andaime, guarda-corpo, que dá uma total segurança. Nossa, é muito lindo esse aqui. Vamos ver se o Fernando consegue mostrar de volta aqui. Olha que bem organizadinho. Aqui, Fê. Bem organizado. Está vendo aqui? Isso aí. E tem uma visão completa do andaime. Olha, com escadas certinho. O piso metálico também, que é uma particularidade que dá uma segurança muito grande. Parabéns. Obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. Obrigado pela oportunidade. Imagina, gente. Para a gente é um prazer. Falar um pouco da nossa paixão, né? É verdade. Que a casa de consultor hoje é uma grande paixão na minha vida. Que bom. Parabéns. Quando a gente faz aquilo que gosta, a gente faz com vontade. É verdade. Muito obrigado. Sucesso sempre para vocês, toda a família. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Agradeço mais uma vez. A gente vai ao rápido intervalo. Eu volto em seguidinha lá na cozinha com a Tânia Amara, que já está aqui com a gente. Não saia daí que ela vai preparar uma deliciosa dica para você preparar aí na noite do dia dos namorados para o seu companheiro especial. Volto já. É rapidinho.